Olá meus amores, tudo bom? Vídeo novo começando! O vídeo de hoje eu vou estar ensinando como fazer uma blusinha transpassada. É isso mesmo, a modelagem corte e costura. Você que é uma blusa transpassada e você não sabe quais são os segredos, quais são as dicas da blusa transpassada para que não dê errado, ou se você não gosta porque ela sempre fica decotada, saiba das dicas e segredos que eu vou estar contando depois nesse vídeo. E você que não sabe tirar medidas e fica toda atrapalhada, corre nos stories daqui do YouTube, vai lá, eu estou ensinando várias medidas, então corre lá para você tirar as suas dúvidas. Você que é iniciante e fica totalmente perdida no traçado? No início é assim mesmo quando a gente está fazendo modelagem, a gente acha um bicho de sete cabeças, mas depois super vale a pena e a gente consegue fazer aos poucos, então me deixa nos comentários que você é iniciante, não sabe fazer modelagem, corte e costura e eu vou deixar um link com passo a passo para que você consiga aprender a modelagem base. E no dia a dia a gente tem sempre peças diferentes para que você consiga estar aprendendo não só tipos de acabamentos diferentes, parte da questão das pences, modelagens diferentes, como está interpretando determinados modelos, por que que alguns tipos de roupa acontecem, alguns problemas e outros não, como fazer determinados tipos de mangas, enfim, de recortes, como que tudo isso acontece, então tudo a gente vai estar aprendendo aqui no canal. O recadinho para você hoje é, se você não puder voar, corra, se não puder correr, ande, se não puder andar, rasteje, mas continue em frente, seguindo os seus objetivos e o seu rumo. Aqui meninas, para vocês fazerem essa blusinha, você vai traçar aqui em cima, ó, uma linha de referência e uma linha de apoio. Depois você vai definir o valor que você vai querer colocar do comprimento da sua blusa. Eu vou deixar com 50 centímetros. Agora que você marcou a linha de referência e a linha de comprimento da sua peça, então você marca agora a um quarto da largura do seu quadril e faz um retângulo. Depois que você fez essa marcação, você vai marcar o valor da sua cava, a altura de cava. Então, se você for fazer pence, eu vou fazer, porque esse valor, essa blusinha sempre dá um papozinho ali. Então, você já acrescenta o valor da pence de cava que você for colocar. A minha pence de cava, eu faço com 2 centímetros para um tamanho M. Então, se o seu seio for maior, você faz com valor maior. Na hora de você colocar a altura de cava, você acrescenta já o valor da sua pence. Agora nós vamos marcar a altura do busto. Cada um tem uma, viu meninas? Lá nos stories do YouTube, eu tô ensinando sobre as medidas. Então, corre lá e dá uma olhada. Agora, eu vou marcar a minha altura de frente, que já seria a, ficaria sendo a linha da cintura. Ó. Marcado todas as linhas horizontais. Linha de referência, linha de cava, linha de busto, linha da altura da frente, que é a linha da cintura, e a linha do comprimento. Começando aqui, ó. Começando pra essa parte daqui, do decote, eu vou entrar ele com 8 centímetros, que é pra não ficar muito decotado. E vou marcar aqui a minha alça. Agora, você marca o valor do seu entre cavas. O valor do seu entre cavas, você desce 4 centímetros de ombro, não é obrigatório. Parte do decote eu vou fazer depois. Agora, nós vamos marcar 1 quarto da largura do busto, na linha de cava. E 1 quarto da largura da minha cintura, na linha da cintura. Você vai traçar, ó, da cintura até a linha de cava. E vou marcar uma linha, a altura do meu quadril aqui embaixo, ó, só como uma referência que eu vou mostrar pra vocês aqui agora, ó. Por quê? Porque eu preciso marcar aqui, ó, nessa linha de 50 centímetros que foi a que eu fiz, eu preciso marcar agora, ó, o valor do meu quadril, né? Então, se ele é aqui, ó, eu vou fazer isso. Por quê? Aqui tem o valor do meu quadril, na maioria das pessoas é 20 centímetros. Se eu marcar esse valor 1 quarto do quadril aqui, vai dar diferença. Vocês estão vendo que esse valor tá maior do que esse? Então, por isso que você acrescenta e faz aqui, só pra você ter uma referência. Agora que eu já marquei o meu busto, eu posso vir aqui, ó, e marcar a minha cava, ó. E agora eu vou fazer a parte das costas. A parte das costas a gente vai aproveitar a linha de referência ou linha de apoio. Você também vai fazer um retângulo com o quarto da largura do seu quadril e o comprimento da sua blusa. Nós vamos aproveitar agora a linha de cava, que vai ser a mesma. A linha de busto não precisa. E vamos aproveitar aqui a linha da cintura, que também vai ser a mesma. A altura das costas. A altura das costas você só repete se o teu valor de altura de frente e altura de costas a diferença for de 3 a 4 centímetros. Se o valor for maior, você faz separado. Separado como? Faz as costas com a altura dela normal e depois a frente com a altura normal. E faz depois os ajustes na diferença que der. Como a gente faz com a pence busto, né? A pence busto é assim. Ela gera uma diferença e depois a gente acerta, não é isso? Agora eu fecho o meu retângulo, marco na linha de cava um quarto da largura do meu busto e marco aqui, ó, na linha da cintura, um quarto do valor da minha cintura. Também vou fazer aquele valor, lembra que eu falei, ó, de referência, né? Aquela linha do quadril aqui, ó. Só pra eu marcar aqui, ó, o meu quadril que eu preciso dessa parte daqui, ó, pra marcação. Então, da linha da cintura até a linha de cava na parte das costas. Vou entrar 8 centímetros no decote. Vou subir na parte das costas 2 centímetros. Vou marcar a minha largura de alça e vou descer 2 centímetros. Esse valor de subida e descida também não é obrigatório. Tem gente que nem faz nada, nem sobe nem desce. Tem gente que sobe e desce 1 centímetro. Isso vai de acordo com cada biotipo. Vou descer aqui 3 centímetros. E vou marcar aqui, ó, já a parte do decote das costas. Agora eu vou marcar, você deixa marcado o valor do seu, entre cavas, do seu ombro, pra você ter uma referência, né, de até onde que ele vai. Vou marcar a minha cava, olha aqui. Marquei a minha cava. Essa blusa não precisa você colocar a pence nas costas. E nós vamos pra parte da pence da frente. O que eu vou fazer aqui, ó, eu vou fazer uma pence cava. Então, a pence de cava, você pega a sua cava, divide ao meio, desce 2 centímetros e faz uma pence, ó, de 2 centímetros. Você vai marcar na linha do busto o teu entre seio, marcado. Essa pence vai vir até o seu entre seio, ó, pence de cava. Agora nós vamos fazer uma pence busto. Eu vou descer aqui 3 centímetros. Você pode descer direto 3 centímetros, você pode descer 4. Você pode descer 3 centímetros e fazer depois uma pence de 3, tá? Eu desço da linha do busto 3 ou da linha de cava 3. Tanto faz, pra mim já dá resultado. Vou traçar aqui, ó, já a minha pence de cintura, onde seria, né? Não vai ter, mas eu já vou colocar o valor aonde seria. E aqui eu já vou recortar, que é pra gente conseguir fazer essas transferências de pence. E a blusa transpassada, eu termino sempre fazendo o outro lado da peça e tudo. E agora eu vou mostrar pra vocês uma outra forma de fazer o transpassado, sem ter que fazer aquele valor todo aqui. Ó, o que que eu vou fazer aqui agora? Aqui tá a minha parte da frente, aqui tá a outra lateral. Eu vou marcar aqui, ó, 1 quarto do valor da minha cintura, somente. Ó, viram? 1 quarto do valor da minha cintura e vou dar sequência aqui, ó, a esse valor. Eu vou saber qual é o valor que eu tenho aqui. E vou colocar ele aqui, ó. É pra eu fazer só essa pontinha aqui. Que que eu faço agora com o meu decote, ó? Eu venho de lá, dessa ponta do ombro, até essa linha aqui, ó, da minha cintura. Tão vendo? O que que eu faço agora pra que esse decote meu não tenha aquele problema de ficar abrindo? Você vai dividir esse valor ao meio. Vai fazer uma pence de 2 centímetros. Ok? E você vai vir, vai colocar, ó, exatamente o seu esquadro dessa forma. Eu não vou alinhar aqui com o busto, não. Eu vou colocar o meu esquadro dessa forma aqui, ó, alinhando. E vou marcar, ó, a pence que eu preciso tá fazendo. Pode ser de 10 centímetros, tá, ó. Uma pencezinha mesmo aqui. Pra eu tirar esse valor daqui, dá uma diminuída. Então, agora que eu já tenho o valor aqui, e agora eu recorto aqui. Vamos às transferências de pences. Primeiro a pence que eu vou fechar, que não vai ficar no tecido, que eu não vou costurar. Vai ser essa daqui. Então, eu tô abrindo ela aqui, ó. Vou trazer o meu molde pra cá. Tá vendo? Então, fechei. E vou abrir aqui a minha pence de cintura. Seria o valor onde eu teria essa pence de cintura, né? Ó. Aqui, agora, o que que eu faço? Eu retraço esse valor, porque sempre dá uma leve diferença. Tá? Acerto. Ó. Eu posso dar uma leve aboloada. Tem gente que entra aqui um centímetro, dá uma arredondada aí. É de cada um. Agora, eu vou pegar a minha pence busto. Olha aqui. E vou fechar ela. Ó. Fechei aqui. Depois que eu fecho a minha pence busto, eu vou retraçar ela aqui, ó. Retracei. E agora, eu venho pra minha pence de cava. Ó. São pences que não vão ter na minha peça. Terminou soltando ali, ó. Eu vou vir, ó. E vou fechar ela aqui também. Essa pence, a gente não vai costurar elas no tecido. Ela vai ficar camuflada. O que que aconteceu aqui? Deu uma diferença na cava, não deu? Você vem aqui, ó. E retrasa esse valor. Esse valor que tá com esse bico aqui, a gente vai diminuir uns dois centímetros, ó. Acertei aqui. Ó. Aqui ficou a abertura. Eu vou colocar um papel aqui por baixo. Vai vir aqui, ó. E vai dar uma leve, ó. Acertada nesse valor que você tá tendo aqui. E aí, você recorta. Agora, nós precisamos pegar o molde das costas, ó. E colocar aqui na lateral. Tá vendo? Porque ele vai dar uma diferença, né? Olha aqui. Ele vai dar uma diferença da parte da cintura. Cintura, né? Porque como nós subimos a pence busto, ó. E a pence de cava, ele termina dando essa diferença aqui embaixo. Na parte das costas. Então, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que abrir esse valor da cintura aqui, ó. Pra gente aumentar. Então, vamos lá. Ó. Ó. E você vai colocar o seu molde aqui, ó. Costas com a frente. Cava com cava. Cava, que é pra você abrir ele aqui, ó. E ver a quantidade que você precisa aumentar. Depois que você mediu, viu que tá todo certinho aqui. Você coloca um papel aqui por dentro e cola. E agora, você viu que o seu molde tá batendo direitinho. Você termina de acertar aqui pra ficar certinho o seu molde. Viu? Ó. Tá certinho aqui. E aqui tá dando um ovozinho. Você põe sua régua aqui, ó. Que é pra você acertar esse valor. Ó. Ele tem que tá ficando certinho aqui, ó. De uma ponta a outra. Tá vendo? Pronto. O molde tá certinho, ó. Parte da frente com a parte das costas. Parte das costas, se você quiser, você corta depois uma margem de vestibilidade. Nas costas pode ser de um centímetro aqui, ó. Num quarto do molde. Não tem pence na cintura. Se você não quiser, você deixa ele mais certinho nas costas. E você vai abrir, ó. Cortou. Aqui no meio. Abre a quantidade que a gente precisa. Eu vou colocar um papel aqui embaixo. Eu tô abrindo vinte centímetros. Você vai vir aqui, ó. Vai retraçar esse valor que você tem. Tá vendo? Vai recortar. Em cima também dá uma leve diferença por conta da cabeça que ela abre. Você vem aqui, ó. E acerta, tá? Ó. Você vem aqui. Acerta esse valor aqui. Aqui. Então, sua manga vai ser isso. E aqui vai ser o valor onde a gente vai franzir essa manga. Agora eu vou pegar pra tá cortando. Lembra de cortar o forro, porque essa blusa, ela não tem aquele revel. Ela tem um forro, tá? E, meninas, você vai cortar duas tirinhas. A largura é cinco centímetros. E o comprimento vai ser a circunferência do seu braço. Depois a gente vai fazer o acabamento assim. Vocês estão vendo? Aqui é um crepe. Deixa eu tentar aproximar. Pra vocês conseguem visualizar. Um crepe bem molinho. Estão vendo aqui, ó. A textura dele. Ó. Tá? Eu tô cortando duas faixas de dez centímetros de largura por um e quarenta. A gente dá a montagem agora. Você vai pegar a faixa. Que já é a faixinha do seu cinto. Vai fechar uma lateral. Vai alinhavar as duas faixas. Pra passar uma costura reta. E você pode passar no overlock, se quiser. Pra reforçar essa faixinha. Na manga. Você vai franzir a sua manga. Até chegar no valor da circunferência do seu braço. Tá bom? Na parte das costas. Você pode colocar uma vira. Um revel. Como você pode fazer dessa forma. Que é que eu vou fazer aqui, ó. Bem simples. Eu vou dobrar duas vezes aqui. E vou fazer esse acabamento na parte das costas. Na parte da frente, eu coloquei um forro maior. Mas se você quiser, você também pode fazer só uma vira. Não tem problema. Fica dessa forma aqui. E eu vou passar uma costura reta. Da frente, ó. Você coloca o forro. Um sobre o outro aqui. E você vai alinhavar já essa parte daqui. Vai passar uma costura reta pra gente virar. Faz dos dois lados. Ó. Eu já passei essa parte do cintinho na overlock. Então, agora eu vou passar uma costura reta. E passei só pra reforçar, tá? Mas você, se você não quiser passar, não tem problema, não. Ó. O pauzinho que eu falo com você. Que você já pode pegar e fechar. Costurar aqui. Pra já ficar certinho. E agora é só a gente desvirar ele. Porque o outro lado a gente vai costurar na blusa. Franzindo a parte da blusa. E depois que você fez o franzido. Você mede aqui. Vê se tá certinho o valor da circunferência do seu braço. Você vem aqui, ó. Coloca aquela tirinha que nós cortamos. Pra que a gente fizesse aquele acabamento. Lembra? Vai colocar do lado avesso. Do tecido. Agora que ele tá todo colocado. Você vai passar uma costura reta. Pra prender essa tirinha. Ó. Depois que você prendeu. Você vai virar aqui, ó. A peça pro lado direito. Tão vendo, ó. E vai colocar um leve. Olha aqui. Vai dobrar a costura bem pequenininha. E vai colocar aqui por cima, ó. Essa parte aqui. Você pode até passar um overlock. Ou tirar esse excesso na mão. Fiz uma limpeza. Tá vendo? E agora eu vou dobrar, ó. E vou colocar em cima daquela costura. Que eu tinha feito lá. Então, eu tô fazendo o meu bem aqui fininho, ó. Se você quiser mais largo. Eu cortei essa tira com 5 centímetros. E se você quiser mais larguinho. Você corta maior. E ó. É dessa forma que vai ficar. E aí, a gente vai passar agora uma costura reta aqui. Olha aqui. É assim que vai ficar, tá? O acabamento. E do lado, ó. Do lado avesso. Vai tá assim. E do lado direito. Agora, você vai pegar aqui, ó. Juntar uma com a outra. Da sua manga aqui, ó. E vai passar uma costura. Pra eles dois ficarem certinhos aqui. E vai ficar assim, ó. A parte da junção toda certinha, tá? Aqui. E agora eu vou passar a parte das costas. Como eu mostrei pra vocês. Eu só virei. Agora, passando aquela parte, ó. Do forro da blusa da frente, né? Ó, a parte das costas, tá? Com aquele acabamento. E agora, meninas. Depois que você já passou, já costurou, ó. O forro com o tecido. Você vai pegar aqui, ó. E vai fazer um pês-ponto. Vai virar essa costura daqui pra dentro, tá? E nós vamos fazer um pês-ponto. Só que esse pês-ponto, como o tecido, os dois tecidos são finos, eu não vou fazer o pês-ponto bem aqui na pontinha. Eu vou fazer ele um pouco maior, ó. Tá? Ele vai ficar assim por dentro. Tão vendo? Ele fica maior. Então, dá até mais peso pra virada do que só aqui na pontinha, tá bom? Ó, e aqui tá a parte das costas. Eu já vou pegar a minha parte da frente. Tão vendo, ó? E vou posicionar aqui, ó. Vou alinhavar lateral com lateral. Você precisa deixar uma quantidade pra gente passar o cintinho. Pelo menos um centímetro aqui nas laterais. Geralmente, esse tipo de blusa, às vezes, também dá defeito, porque tecido mole, quando a gente corta, ele depois, às vezes, ele meio que dá uma desandada, né? Então, o que eu quero mostrar aqui pra vocês é o seguinte. Quando você estiver posicionando, ó, em vez de você fazer isso com a blusa, você acerta ela aqui, ó, pra ela chegar e ficar aqui certinha, tá? Assentando ela. Ela precisa fazer esse movimento aqui, ó, da frente. Então, se você ver que vai sobrar um pouquinho aqui pro lado, aqui pra lateral da frente, não tem problema. Você pode até cortar, porque como aqui ficou bem larguinho, então não vai fazer diferença. Então, se você tiver que tirar um pouco pra acertar, você tira o principal, ó. Se der uma diferença, tá vendo, com o tecido, você vai lá, ó, e acerta. Porque esse aqui é o das costas e esse aqui é o da frente. Então, às vezes, o próprio tecido dá uma andada e se você for entortar a blusa pra acertar essa parte daqui, quando você vestir depois vai dar defeito, ó. Então, é assim que a gente faz, ó. Na parte da frente, tá, meninas? Ó, tá certinha aqui. Tá vendo? Agora a gente vai pôr a outra lateral. Você vai fazer a mesma coisa, ó. Lateral tá certinha, acerta aqui o ombro. Ela tem que ficar, ó, fazer isso aqui, não isso. Tá vendo? Não isso aqui, ó. Ela tem que fazer isso, ó. Então, às vezes, o tecido sai e dá, sim, uma diferença nessa parte da lateral. Então, não se preocupem. Peguem e cortem, que é pra ela ficar reta. Senão, depois, você vai ter defeito com ela. Então, ela aqui tá certinha. Você precisa, agora, posicionar o teu molde aqui, ó. Pra você ter uma referência e saber aonde que tá a tua linha da cintura. Aqui, que é pra você deixar o valor da faixa, ó. Então, aqui, você já sabe que é a parte da sua, que tá marcada a cintura aqui. Você vem aqui, coloca no meio, ó. E marca o valor que é pra passar a faixa. Então, nós vamos deixar aqui, ó, pelo menos assim, uma quantidade de um centímetro. Pra passar a overlock e a faixinha passar aqui dentro. Tá bom? E vamos pra máquina, agora, pra fazer esse acabamento aqui. Você já pode até experimentar. Ó, e você tem que lembrar aqui do seguinte. Quando você estiver fazendo, você deixa um espaço, que é o que tem a próxima ali da cintura, onde você faz a amarração. Pra você vir e colocar ele internamente, ó. Você vai costurar ele aqui por dentro. E a pontinha dele vai tá aqui dentro, tá? Depois você corta o excesso. Então, lembra disso. Você faz isso numa ponta e faz na outra ponta também. Costura sua faixa aqui por dentro, tá? Lembra. Ela fica com o acabamento já embutido aqui. Ó, tá bom? Quando você marcar o local que você sabe que vai passar a faixinha, você tem que deixar esse valor aberto aqui, ó. Tá vendo? Tem que deixar essa abertura. Então, essa parte aqui da blusa, você passa o overlock neles dois. Você vai costurar entre um e outro. Faz a marcação pra passar a tua faixa e depois passa no overlock pra fazer o acabamento. O ombro, na máquina. Ó, um encontro com o outro do ombro, fica certinho. E agora, você vai vir aqui, pegar a parte da sua cava pra colocar a manga. Pegou aqui, costura debaixo da cava com costura da lateral da cava da blusa. E vem alfinetando. Agora, a gente vai colocar outra manga. Aqui, meninas. Então, a blusinha tá praticamente já prontinha aqui, ó. Tá vendo? E eu vou pegar aqui pra fazer a bainha agora. Agora, eu já passei um overlock aqui embaixo, ó, da bainha toda. E agora, eu vou virar aqui, ó, pra fazer, ó, uma bainha. Vira uma vez. Depois, vira mais uma. E pronto. Vai ficar nesse formato e a gente vai passar agora na máquina. Ó. Ó, vai ficar assim. Então, meus amores, nossa blusinha ficou pronta. Vamos ver como ficou. Várias questões pra passar pra vocês agora. Primeira dica. Quanto maior for esse decote que você fizer aqui, maior vai ser a sua abertura aqui. Assim ficou a minha blusinha. Então, eu tenho duas formas agora de passar ela pra vocês. O que que eu quero falar com vocês? Ó. Quando você faz esse transpassado na blusa, que você segue o transpasse até a linha da cintura, até o entreseio seu, a tua blusa, automaticamente, ela vai ficar mais aberta. Ela vai ficar mais decotada. Ó, se vocês observarem, eu vou soltar um pouco a questão da blusa. Ó. E eu vou tá colocando ela aqui, ó. Tão vendo? Ela tá exatamente aqui, ó, na linha de cintura. Ó. Na linha aqui. Então, se você não quer uma blusa decotada, você não faça ela com o transpasse vindo até essa linha da cintura do entreseio. Porque, automaticamente, ela vai ficar mais decotada. Tá vendo? A questão da pence do decote V é justamente pra que não aconteça aquilo de ficar abrindo. Vocês viram que o decote V, ó, ficou fechadinho, ficou perfeitinho, justamente por conta daquela pence que nós fizemos aqui no decote. Então, isso vale muito a pena. Agora, eu vou pegar minha blusa, ó, e vou trazer ela bem apertadinha até aqui, ó. Assim, o valor da cintura. Tão vendo aqui? Deixei ela bem apertadinha, ó. Vou passar o cinto. O que que acontece? Automaticamente, ela fecha. E fecha bem. Mesmo que você tenha, tenha um pouco mais de busto. Olha como ela fica super fechadinha. Por quê? Porque ela tá vindo até aqui na cintura. Então, não tem como esse valor ficar abrindo. E nem tem como ficar decotado. Justamente por conta disso. Porque eu apertei mais o cintinho, né? E na questão das costas, ó. Olha aqui. Como que fica certinho a blusa. Eu fiz com 50 centímetros de altura. Vocês estão vendo, ó. Então, nas costas tá certinha. Na parte da frente, ó. Ela tá bem apertadinha. Tanto de um lado, como do outro. Ó. Então, é importante você ficar sabendo disso. Que é pra na hora que você fizer a sua blusa transpassada. Você não passar por esses problemas. Outra questão da cava. Viram aqui, ó. Ela tá sem a pence busto aqui. E sem a pence de cava aparecendo. Por quê? Porque eu fiz a transferência de pence. E eu terminei camuflando a pence busto e a pence de cava. Então, o que que acontece? Ela termina, ó. Ficando perfeitinha nessa parte da área. Não fica aquele papo pra quem tem muito busto. Ó. E ela termina dando uma boa modelada. Nessa área que é o que a gente precisa. Não é mesmo? Então, meninas. O que vocês precisam ficar atento em relação a blusa transpassada. É exatamente isso. Esses detalhes que vão tá fazendo a diferença. Pra que a sua blusa fique mais fechadinha. Ou mais decotada. Isso com um crepe. Porque era o tecido que eu tinha. Mas você poderia tá utilizando uma tricoline. Uma coisa aqui, ó. Ele fica bem compostinho. Bem fechadinho. Se você quiser vir e entrar um pouquinho mais. Ah, eu gosto dele um pouquinho mais decotadinho aqui, ó. Saiba que você vai ficar com a peça, ó. Fechadinha. Não tem problema nenhum. Você pode entrar aqui, ó. Aquilo que eu falei. Um centímetro e meio. Tá? Dois centímetros. Mas quanto mais você vai entrando, automaticamente ele vai decotando um pouco mais. O principal é você conseguir fazer a sua peça de forma que você vista e que seja útil pra você. Então, vamos lá. Eu fiz com o crepe e eu gastei 1,80m só desse tecido de fora, sem forro. Se você for fazer com forro, você vai gastar uns 2,30m. Considerando que essa base daqui é de 50cm. Claro que sempre deixa uma margem de 10cm a mais, ok? E o que eu fiz, esse valor que eu tô falando com vocês, é pra uma base, pra uma blusa de tamanho M. Que, no caso, é o meu tamanho aqui. Apesar de você colocar as suas medidas, mas pelo menos você já consegue ter uma noção. Então, meninas, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham curtido. Que vocês tenham entendido que é o principal. E qualquer dúvida, já sabe, deixa nos comentários. Até o próximo vídeo com muitas dicas e novidades pra vocês. Um grande beijo e fica com Deus. E lembre que tem coisas que Deus vai te falar. Outras, Ele vai te mostrar. Mas haverá momentos silenciosos, onde a única coisa que você terá que fazer é crer. Outras, Ele vai te mostrar.